Muito valente! Oh, meu bem, lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinha vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro Ah, menina pura com amor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, vai liberar o nosso amor Ah, deixa essa boneca passar-lhe um vapor Deixa isso tudo bem brincar de amor De amor De amor Oh, meu bem, lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinha vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro Ah, menina pura com amor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, vai liberar o nosso amor Timóteo Nosso amor Nosso amor Deixa os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não viu sem você Que não pensa nem gosta De outra menina Que tem medo de me perder Todo amor Desse mundo Parece querida Está dentro do meu coração Por favor Queridinha Utiliza comigo Um pouco da sua paixão Coisa linda Coisa que eu adoro As gotinhas Que por ti eu choro Hoje estou sozinho Como eu quero Você foi embora E me deixou Eu estou feliz assim Ontem descobri em ti Que eu não sei ver Sem seu amor Acho que voltar Até uma festa Só pra relembrar O que passou Sou apaixonado Sou apaixonado Ontem descobri em ti O que eu não sei viver Sem seu amor Eu vou papel Estudo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri